De volta em Olímpia Sociedade, nesta tarde estamos recebendo Célia Dias Bel, ela que é a proprietária e comanda a Escola de Idiomas, uma escola diferenciada no Vale do Itajaí. Isso se diga por importante, é muito importante dizer que é uma escola diferenciada, não é iguais àquelas todas de todos os municípios. Ela veio para fazer uma coisa diferente e está fazendo acontecer. Célia, agora voltamos para o segundo bloco, eu quero saber como é o método da sua escola. Bom, acho que a gente não mencionou, na verdade, o nome da escola nem uma vez, a escola se chama Language Club, nós estamos ali no centro de Timbó, logo ao lado da padaria Rebroto, numa casa de esquina que fica um pouquinho mais alta, perto também da autoescola Quintino, ali nós colocamos a... Antiga Casa do Benic. Antiga Casa do Benic, na verdade ainda pertence aos Benic essa casa, ela está alocada para a escola, mas a Language Club então fica ali. O Olímpio está com um pouquinho de medo de falar o Language Club, porque ele está com medo... Language Club, né? Mas a escola é a Language Club. Em relação ao método, Olímpio, quais são os diferenciais da Language Club em relação ao que a gente tem hoje aqui na região, tá? Então, nós dizemos na Language Club, para os candidatos a alunos e para as pessoas que nos procuram, que nós privilegiamos o desempenho do aluno, a performance do aluno. O que isso significa? Significa que o aluno precisa saber qual é a função das estruturas gramaticais que ele aprendeu. Então, muito bem, uma das estruturas mais básicas do inglês, todo mundo deve lembrar, todo mundo começa o inglês aprendendo o verbo to be, o verbo ser e estar. Ah, I am Sally Abel, I am from Brazil, etc, etc. Eu só sei, I love you. I love you. Então, o aluno aprende o verbo to be. Muito bem, o que ele faz agora com essa estrutura de verbo to be que ele aprendeu? Então, assim, lá na escola nós fazemos um projeto a cada quatro unidades e que o aluno coloque em prática as estruturas gramaticais que ele aprendeu. Muito bem. Então, lá no primeiro livro, o livro introdutório, nas quatro primeiras unidades, o aluno só sabe falar o verbo to be. Só o I love, nem o I love you ele não sabe qual é a falar ainda. Não sabe ainda, é idade também. Nada. Então, ele já é capaz de desenvolver o primeiro projeto. O nosso primeiro projeto, ele tem o título My Favorite Band, a minha banda favorita. Então, o aluno vai desenvolver um projeto em que ele vai falar durante uns dois minutos a respeito dessa banda favorita dele. Somente usando o verbo to be, ele vai ser capaz de fazer isso, tá? E a minha curiosidade, os alunos que vêm das nossas escolas, hoje deve ser bem melhor da minha época, a gente mal sabia falar, professor era raríssimo. Hoje os alunos já vêm com uma propriedade melhor do inglês das escolas, não vem? Olha, eu percebo uma grande diferença entre os alunos de escolas particulares em relação às escolas públicas. Eu sinto uma diferença já ali. Ainda é pobre a nossa escola pública em línguas. Ainda é um pouco deficiente. Mesmo porque o objetivo é outro. O objetivo das escolas de idiomas, do aprendizado do idioma nas escolas, é de fazer o aluno entender a estrutura gramatical da língua. Por isso que é importante se inscrever numa escola como a sua. Exatamente, porque a nossa função é fazer com que o aluno coloque em prática essas estruturas gramaticais. Então, assim como eu ia falando sobre o projeto, o aluno então já é capaz, nas quatro primeiras unidades, de fazer uma apresentação de dois minutos a respeito da banda que ele gosta, né? Então, my favorite band is Paralamas de Sucesso. There are three components. Então, assim, ele vai falando, usando somente o verbo to be, ele vai apresentando, ou seja, vendo a função daquilo que ele aprendeu, tá? Então, assim, e uma outra diferença que eu vejo em relação aos alunos da minha época, com os alunos de hoje em dia, é que os jovens, embora muitos jovens mesmo, 13, 14 anos, eles já conseguem perceber a importância de um idioma estrangeiro na vida deles. Porque, assim, com esse fenômeno que é a internet... Porque também a modernidade das músicas, né? A maioria gosta de música internacional e para você entender a música você tem que estar apto com a língua. Essa é uma das coisas, né? A música aproxima o aluno de uma língua que ele não ainda conhece, mas que ele quer conhecer e uma outra, e um outro tópico, e assim, uma outra questão que faz com que o aluno queira e veja a importância, é que, assim, o aluno sabe que hoje é muito mais fácil viajar, né? Então, assim, hoje é muito menos dispendioso viajar do que eram alguns anos atrás. Sabe de onde a gente sente isso? Eu assisto muito, eu sou muito esportista, eu já fiz atletismo na minha vida, nos campeonatos agora de vários esportes, principalmente de atletismo, onde tem uma quantidade de atletas de vários países que falam mais de 35 idiomas. Só que na hora das entrevistas, todas falam o inglês. É, todas falam o inglês. Então, assim, essa vontade também de conhecer o mundo aí fora e de se comunicar com outras pessoas tem motivado os jovens a procurar a escola, porque eles sabem que, tá, eu tenho 12 anos agora, mas quando eu terminar o meu curso aos 16 anos, eu já vou ser capaz de me comunicar com pessoas de outras partes do mundo. Porque o maior pecado que existe na nossa região foi os pais não ficarem com os seus idiomas, porque hoje muitos estão falando alemão. O alemão, quando nós chegamos em Timbó, todo mundo só falava alemão. O alemão caiu, né? Eles esqueceram a sua língua pátria. As crianças não foram mais educadas, começaram já falando português, onde eu achava que as crianças já deviam falar em alemão para depois ir para a aula de português. Mas hoje está retornando, e bastante forte, a língua alemã. É, a língua alemã, ela tem bastante importância nesse comércio exterior, né? Na verdade, assim, em termos de negociação e em termos de negócios, a língua alemã na Europa, ela é a segunda língua mais importante. Ela passou, na verdade, até a frente do francês, que o francês era uma época atrás muito mais importante. Agora o alemão, na verdade, já está assumindo essa segunda posição, né? Com relação a esse ensinar as crianças em casa a falar um outro idioma, você vai concordar comigo que não muito tempo atrás, há 15 anos atrás, nós não percebíamos em Timbó tantos rostos diferentes. Então, assim, hoje tem muito mais gente de fora em Timbó do que costumava haver. Muito. E essas pessoas foram se mesclando nas famílias, então o pai fala alemão, mas a mãe não fala alemão, então as crianças acabam também não falando alemão. Isso é quase como uma religião, né? Isso é mais ou menos assim. A mãe é de uma religião, o pai é de outra, e daí vai se perdendo, aquela religião vai passando para outra religião, depende de quem fica mais tempo com as crianças. É verdade. Mas está muito bom o papo, estou gostando muito, você sabe muito e é muito bom, importante pessoas assim para entrevistar. Eu vamos para o segundo, para o segundo tempo e voltaremos logo com o terceiro tempo com mais um pouquinho de Célia Diasbel falando em sua escola de idiomas.